Fala galera, beleza? Hoje vou mostrar como é feita uma aliança de moeda antiga. Todas as ferramentas que serão usadas vou deixar na descrição. Para não perder nenhum detalhe, assista o vídeo até o final. Bora para o vídeo? Fala galera. Fala galera. Fala galera. Fala galera. Fala galera. Fala. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.